Gente, e eu fui surpreendido, viu, Manoel? Porque o pai trabalhou comigo. Há um tempo atrás o pai já trabalhou comigo, cheguei aqui e eu acabei me emocionando. Porque como é que foi pra vocês receber essa notícia lá no momento em que teria acontecido? Porque ainda foi na madrugada, né? Sim, foi na madrugada. Ele falou pra mim que nesse evento, que a dona do evento tinha convidado ele pra fazer uma divulgação, né? Eu falei, meu filho, mas você quer ir mesmo? Ele falou, não, mãe, não sei se eu vou, mas eu vou. Eu vou lá, mas eu volto cedo. Eu falei, meu filho, volta cedo pra gente descansar, né? Eu vou dormir na sua avó hoje, você vem e dorme comigo. Dorme aqui, todo mundo junto. Ele falou, mãe, eu vou, mas eu volto cedo, tá? Eu falei, tá bom. E aí quando ele foi, era uma volta de umas 10 horas, 10 e pouquinho, né? Quando chegou lá no evento era por volta de 11, 11 e pouco, umas 11 e meia, mais ou menos. Acho que não era nem isso. Ele mandou mensagem, falou assim, mãe, tá tudo bem, já cheguei aqui em Anápolis. Tá tudo bem. Ele sempre falava, ele sempre me dava satisfação. Que hora que chegava, que hora que vinha, onde que ele tava, com quem que ele tava, o que que ele tava fazendo. Era um menino caseiro. Caseiro e ao mesmo tempo muito responsável pelo fato de todas as vezes que ele saía... Ele sempre dava notícia, né? Me dava satisfação. Quem ligou pra vocês? Quem ligou pra mim e de manhã cedo eu acordei, eu acordei às 5, 5 e meia e eu olhei pra cama, não vi. Não vi ele na cama, né? Quando a gente dorme na minha mãe, que a maioria das vezes eu durmo na casa da minha mãe, porque eu sou muito bem presente mesmo, assim, grudada nos meus pais. E nosso quarto lá que a gente projetou é uma cama de casal pra ele e uma de casal pra nós, né? A gente tava sempre junto com os pais. Tava sempre junto com a gente. E aí a cama de solteiro do lado, quando eu olhei e não vi, eu já levantei e eu falei, uai, onde que tá, né? Onde que tá? E eu peguei e já acordei o pai dele. Falei, acordei. Falei, Marcos, o céu, tá acontecendo alguma coisa. O Lucas não chegou, já são 6 horas e o Lucas não chegou. E ele não tinha costume disso? Não. Se ele fosse dormir fora de casa, ele avisava. Ele avisava com quem que ele tava, que hora que ele chegou no evento, que hora que ele ia embora. Entendeu? Se não tivesse legal, não tivesse gostado. Não, mãe, eu não tô gostando aqui, não tá muito legal, eu já tô indo embora. Agora, mãe, você foi muito forte, né? Porque a gente viu uns vídeos que você fez pra avisar. Porque como ele era um digital influencer bastante conhecido, começaram a surgir esses rumores. Mesmo diante da dor, porque foi logo cedo. E aí você pegou o celular justamente pra tranquilizar. Tranquilizar que eu digo assim, pra que essas pessoas pudessem ter a informação correta. Porque saem muitas mentiras também. Saiu muitas mentiras. Saiu o que ele bebe, saiu o que ele tava saindo de festa, tipo boate. Essas coisinhas, é tudo mentira. Quem tava com ele no carro? Quem tava com ele no carro era um colega dele, influencer. Né, influencer também. Tá até hospitalizado, né? Não, não. Ele já saiu? Não, ele recebeu. Recebeu álcool. Só teve arranhões, só arranhões mesmo. Mas ele chegou a contar pra vocês como foi a dinâmica disso? Como é que aconteceu isso? Ele contou pra ele. É, deixou, deixou. É porque ele tá sem o microfone. Eu não improviso mesmo aqui. Rodrigo, me ajuda aqui, Rodrigo. Só pra... É porque o pai inicialmente não queria falar. Ele tá muito... Tá muito... Tá pegando aqui? Não, eu vou pegar assim, ó. É, não. Eu vou pegar aqui, que ao vivo é desse jeito. A gente vai usando aqui. Pai, pode segurar aqui. Pode segurar na mão mesmo. Ao vivo é assim. Me conta. O que foi que aconteceu? Qual é essa dinâmica que vocês ficaram sabendo? Pode falar. Ela falou, é... O pai do amigo dele, o melhor amigo dele, né? Esteve lá no condomínio lá onde nós estávamos. Vira um pouquinho pra frente assim, pai. Isso. Onde a gente estava e nos avisou sobre o acidente. A Sandra ficou na hora muito abalada. Eu falei, meu bem, fica aqui, eu vou lá ver o que aconteceu. Chegando lá, o sargento que estava à frente da ocorrência estava lá ainda no local. Mas estavam trocando o turno. Mas já estavam sabendo do... Do acidente. O que aconteceu, né? O que aconteceu? Ligaram no telefone do amigo dele, que mora lá perto do meu sul, que é o melhor amigo dele. Aí ele falou com o pai e o pai de imediato foram nos avisar. Chegando lá, nós tivemos a notícia que ele, no capotamento, veio a falecer. Agora, eu vou pedir até imagens. Enche a tela pra mim, por favor, com imagens do Luquinha, enquanto a gente organiza aqui. E mãe, o Luquinha, a gente vê ali que o carro ficou bastante destruído, né? Era um menino que já tinha o costume de dirigir, assim, nas rodovias, pai? Sim, inclusive, eu ensinei o Lucas a dirigir. A dirigir. Esse carro aí que está aí, eu que falei assim, filho, o seu carro está aqui, vem comprar. Ele queria esse carro. O Lucas dirige desde os 13 anos de idade. Agora, a gente, eu estava notando aqui, quando nós estávamos passando a reportagem da Larissa, vocês se emocionaram muito, né? Porque eu não tenho nem como mensurar o tamanho dessa dor. O Fred, é imensurável. Não tem nada nesse mundo que possa responder a dizer o tamanho da dor que eu e minha esposa estão sentindo. Qual foi a última vez que você falou com ele? Como foi essa conversa? Ele esteve lá na nossa casa, falou com ela, aí ele falou assim, pai, abre o portão para mim que eu já estou saindo lá para o evento. Eu abri o portão e me deu tchau. Tchau, pai. Foi a última vez. Mais tarde a gente se encontra lá na casa da minha avó. Última vez. Essa é a lembrança que você tem? A última que eu tenho dele. Desde meu filho. Perdi meu companheiro. Perdi um diamante, meu amigo. Você me conhece, Fred. Eu sou um dos amigos há muito tempo. Perdi meu companheiro, meu diamante. A perda desse menino para mim... Para mim, não tem como te dizer, te escrever. Nem eu, a mãe. Nem eu, a mãe, Fred. Tá. Ai, meu irmão. Peço desculpa. É porque a gente também é pai e eu fico me colocando no lugar porque assim, cara, não é... Vocês me conhecem, não é de costume fazer. Mas é porque eu vi na hora que ele chegou aqui que nós já trabalhamos juntos e eu falei para ele que eu não tinha ideia que era o filho dele. Ele falou, cara, é meu bebê. E o meu filho estava aqui agora. Eu fico pensando, cara, o que a gente consegue é pedir a Deus força. Porque eu sei que não é fácil, viu, mãe? Vocês estão passando pelo pior momento da vida de um ser humano. E a gente não encontra nem palavras. Mas eu peço a Deus mesmo que abençoe vocês nessa tragédia. E a gente possa imaginar que o Lucas está nas mãos de Deus, está... É um anjo que se foi. E a gente sabe que os filhos não são nossos, são emprestados. E Deus sabe do momento de tudo. Eu sei o tamanho dessa dor que vocês devem estar sentindo. Eu não consigo nem imaginar. Mas olha, conta sempre conosco aqui. A gente vai estar sempre junto. Obrigado a vocês dois. Mesmo nesse momento de dor, é tão recente aceitarem o nosso convite aqui para poder trazer um pouco para a gente do que foi. E, assim, cara, é muito difícil. Tá bom? Eu aceitei. Obrigado, Fred. Eu aceitei justamente por isso. Porque o respeito e consideração às milhares de pessoas que amavam o meu filho. Eu acho que eu teria que vir dar uma satisfação falar alguma coisa. Para tanta gente que está aguardando esse pronunciamento, eu falar alguma coisa, né? Obrigado. Eu falo assim, ó, é um processo que não é o natural, né? Não. Não é o natural, né? Até porque o Luquinha estava estudando medicina veterinária, era apaixonado, né? Terminaria agora. Ele estava já próximo de apresentar o TCC, né? Sim, ele já estava se preparando para o TCC, já tinha escolhido o tema. Feio de estágio. Ele já estava... Esse semestre agora a professora esteve lá no velório, né? A gente esteve lá hoje na faculdade também. Ele terminou o semestre, quantas notas? 4, 10 e 8. Um menino exemplar. Assim, o pessoal lá da secretaria que nos atendeu, agradeço muito. Choro. Todo mundo chora. Faz o seguinte, vocês dois, vira para essa câmera ali, como você disse que teu filho tem muitos seguidores, era muito querido, o pai mesmo falou aqui que as pessoas que conviviam com ele sabiam como que ele era. Eu queria que vocês deixassem um recado para essas pessoas, né? Nesse momento de muita dor, eu vou pedir que vocês olhem para a nossa câmera 3 ali e fiquem à vontade com o recado que vocês querem dar. Mãe, fique à vontade. Eu queria só... Eu queria agradecer de coração a todas as mensagens que eu recebi, todos os abraços que eu recebi, a todos que conheceram o meu Lucas Alexandre. Eu ia falar para vocês que ele amava vocês de verdade, não era de mentira, ele não estava ali fazendo nenhuma capa, não. Ele amava conversar com vocês todos os dias, ele amava gravar os stories, ele fazia conteúdo, ficava pensando o que eu vou fazer, o que eu vou produzir para mostrar para eles. Ele mostrava o dia a dia deles simples, mas era tudo de coração. Quantas vezes a noite eu falava assim, meu filho já está tarde, vai dormir. Não, mãe, eu tenho que falar com o pessoal aqui. Meu filho para com isso o dia todo. Não, eu tenho que responder, mãe. Ele amava isso. Ele amava. Ele amava. Ele amava. Pai. Ele amava isso. O que você fala para esses seguidores, pai? Seja um filho como ele. Seja um filho como ele. Vocês vão ser vencedores. Seja um filho como ele foi para nós. O que quiserem, vão conseguir. Seja um bom filho como ele. Obediente. Respeitoso. Obediente. Amoroso. Queria. Carinhoso. Cultivar amor, carinho, coração das pessoas. Sincero, correto. E o prazer dele era trazer o melhor. Não só para ele, mas para os pais, para a família, para todos. Vou deixar só um fato aqui, finalizar. Um dia ele parou no sinal de ele com a mãe. Vi um senhor vendendo algodão. Falou assim, senhor, quanto que é algodão no senhor? É tanto. Quantos algodão o senhor tem? Tenho tanto. Eu vou fazer o seguinte, o senhor tem pix? Eu tenho. Então eu vou comprar o algodão do senhor, que já é tarde. Todos algodão. Para o senhor voltar para casa. Para o senhor voltar para casa. Ele fez isso. Um abraço aqui. Sintam-se abraçados aqui por toda a nossa equipe, por todos esses seguidores e por todas as pessoas que amavam o filho de vocês. Vamos pedir a Deus agora a força para a gente continuar seguindo aí. Eu tenho certeza que é isso que ele queria de vocês. Tá bom? Obrigado por aceitar o nosso convite, meu irmão. Eu que agradeço, Fred. É nessas horas que a gente procura os amigos e a gente sabe em quem confiar. Tá bom. Obrigado, Fred. Pode ir lá que ele vai acompanhar vocês. Bebam água lá. Vamos. Obrigado. Você continua bonitão, hein, cara? Obrigada. Deus abençoe. Obrigado. Não é fácil. Bom, vamos seguir aqui.